Você acompanha um nutricionista no Instagram e ele diz que leite faz mal, aí acompanha outro e diz que leite faz bem. Um diz que leite inflama, outro diz que não inflama. Afinal, em quem acreditar? Em qual estudo acreditar? Em qual grupo de pesquisa acreditar? A chave de tudo é lógico, individualização. O seu corpo não é igual ao de nenhuma outra pessoa. Pode ser que você coma pão o dia todo, cinco vezes ao dia e não sinta nada, enquanto outra pessoa come um pedacinho de pão e fica com dor de barriga, fica com inchaço abdominal, passa cinco dias sem ir ao banheiro. Então, individualização é tudo. Tem pessoas que comem três bananas ao dia e não sentem nada, outra pessoa come banana, um pedaço só e fica com gastrite, fica com dor no estômago. Outra pessoa toma leite e não sente nada. Outra pessoa toma leite e vai sentir alguma coisa. Um artigo que discute isso muito bem é esse aqui de 2017. Fique comigo para a explicação. Então, esse artigo de Alessandra Bordoni e colaboradores discute essa questão e mostra que, nos lembra que as doenças inflamatórias podem estar relacionadas à alimentação. E existem muitas doenças que estão de mãos dadas com inflamação corporal, como diabetes tipo 2, artrite reumatoide, Alzheimer, questões de saúde como a obesidade. Então, no indivíduo obeso, a gente vê pelos marcadores clínicos que ele é muito mais inflamado, por exemplo. E isso pode ter relação com a dieta, total com a dieta. Existem outros fatores que inflamam? Existem. Uso de drogas, uso excessivo de álcool, tabagismo, estresse. Tudo isso gera uma situação mais inflamatória no corpo. Mas existem certos alimentos que podem inflamar também, dependendo da sua sensibilidade individual. Glúten pode inflamar ou não? Leite pode inflamar ou não? Todo mundo já tomou leite na vida. Você nasceu e foi amamentado ou recebeu um leite qualquer durante pelo menos seis meses de vida. Então, todo mundo já consumiu leite. O leite é um alimento interessante. Ele contém proteínas, ele contém gorduras. Agora, o leite que a nossa mãe produziu para nós é diferente do leite que a vaca produz para o seu bezerro. Na quantidade de proteínas, na quantidade de vários nutrientes, no tipo de proteína, na concentração dessas proteínas, no leite da vaca, leite de camelo, de búfala, de ovelha, todos os leites são específicos para aquele tipo de animal. Se você consegue lidar com as diferenças, ou seja, se você consegue, apesar de ser humano, lidar com a composição química diferente do leite de vaca ou do leite de ovelha ou de outro, você não inflamará. Se você não conseguir lidar, se o seu corpo não conseguir lidar com essa diferença, provavelmente você vai inflamar. E esse lidar vale até para alimentos de origem vegetal. Então, assim como existem os leites das glândulas mamárias animais, existem os extratos extraídos de planta. Extrato de soja, extrato de amêndoa, extrato de arroz. Se o seu corpo conseguir lidar com as diferenças bioquímicas, esse alimento não te inflamará. Então, você pode consumir leite de soja e se dar super bem com ele. Assim como você pode consumir leite de soja e ter alergia ou ter uma intolerância àquela composição daquele alimento. Dentre os leites, o leite de vaca é o mais utilizado, é o mais comum da gente encontrar no supermercado, é o que as pessoas mais compram para as suas casas. E fora a composição química dele, que é diferente, geralmente ele é alterado pela indústria para durar mais. Ele pode ter sido pasteurizado, pode ter passado por outros processos. Dependendo de como a vaca foi criada, aquele leite pode conter mais hormônios, mais medicamentos. E dependendo aí da idoneidade da indústria, esse leite também pode ser adulterado. A gente viu no Brasil muitos casos de adulteração do leite com substâncias perigosas à saúde. Como formol, como álcool etílico, água oxigenada e até soda cáustica. O importante é, você conhece o seu corpo mais do que ninguém. Nenhum nutricionista, nenhum coach, nenhum médico conhece o seu corpo como você. Você precisa testar cada alimento e verificar qual é o seu bem-estar com aquele alimento. E não é só o bem-estar na hora que você consome o alimento, porque você pode comprar uma pizza e, nossa, é um bem-estar enorme, é um prazer enorme comer essa pizza. Mas no dia seguinte, talvez, aquela pizza cheia de queijo, você tenha dor de cabeça, você tenha enxaqueca, porque enxaqueca está muito relacionado com intolerância alimentar também. E, às vezes, a gente fala assim, a criancinha, ela tem alergia ao leite, tem muita diarreia. E aí, passaram os anos, o sistema imunológico dela ficou mais forte, então ela não tem mais diarreia, não tem mais alergia, pode comer leite, queijo, iogurte, agora tudo. Mas ela pode desenvolver outros sintomas. Ela não tem mais aquele sintoma clássico gastrointestinal, mas é uma pessoa que passa, por exemplo, a vida toda com dor de cabeça. Pode ser por conta desse consumo excessivo de queijo, de requeijão, de iogurte, não necessariamente o leite, a pessoa pode nem tomar leite, mas come pão de queijo o dia todo. Então, verificar quais são os sintomas que você tem no momento do consumo, mas também no dia seguinte, na semana seguinte, porque pode estar relacionado ao consumo de determinado alimento. Pode ter certeza que vai ter algum alimento que você não se dá muito bem. Pode ser o leite ou não. O importante é você estar sempre ali de olho no que você está comendo e no que você está sentindo. Se precisar de consultoria nessa área, o meu contato está no meu site andreatorres.com e será um prazer trabalhar com você.